Oi gente, mandingueiros, eu sou o Dê de Preto Velho Resolvi fazer um grado pra Cambina durante a semana E aí, estou indo agora lá na rua Já vou começar o vídeo assim, sabe? Já pronta, arrumada Na rua pra comprar as coisas que eu vou oferecer, né? Fiz uma listinha aqui que eu quero, vou ver se eu vou conseguir comprar tudo E aí eu vou levar vocês comigo pra acompanhar esse vlog De antemão, não sei lá, a gente tá carregando Já está descarregando, quer dizer Então, eu vou tentar gravar o máximo que der com essa carga que ele tá E quando eu chegar, boto pra carregar e gravo o resto das coisas Tipo, arrumando ali, um altar de Preto Velho, as coisinhas A gente já deu um jeitinho aqui, não tá tanta bagunça Tem que tirar ali todos os cachorros, acorda Mas eu vou tirar essa aqui, decoração de paterna negra Enfim, quando eu chegar, eu mostro tudo pra vocês Mas, bora lá pra mais um vlog, né? Comprei isso tudo aqui de flores Eu falo, vou fazer um agrado simples Aí lá tá eu na floricultura, gastando mil reais de flores Ai, gente, meu solto merece Agora eu vou passar ali pra comprar erva E vou ver se o mercado não tá muito cheio Porque se o mercado estiver cheio, eu nem sei o que eu vou fazer na minha vida Oi, gente! Vamos aqui de montar o nosso altar E, assim, vou fazer aqui onde eu jogo mesmo Vou montar o altar aqui de Preto Velho Como eu tenho uma outra mesa aqui separada Que tá atrás do celular Eu vou colocar essa mesa pra eu jogar ali no cantinho Onde está o meu altar Mas... Depois eu vou arrumar do jeito que dá Mas eu vou deixar pelo menos aqui Esse altar de Preto Velho Acho que uma semaninha Depois eu vou tirar as comidas e tal Mas eu vou deixar ele montadinho aqui E vou jogando nessa outra mesa que eu tenho Pelo enquanto, tá? Então, vamos lá! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal